Fala minha turma, então olha só, muita gente já tinha me pedido essa aula essa semana me mandaram lá mensagem no Instagram, no meu arroba escola de números pedindo plano cartesiano. Então a aula de hoje vai ser sobre plano cartesiano e além disso vamos falar também sobre distância entre dois pontos. Então continuando a playlist de função, Thiago, mas plano cartesiano tem a ver com função total, por quê? Porque nós vamos estudar as funções no plano cartesiano. E isso aí mais na frente a gente vai ver. Provavelmente nas próximas aulas você vai ver como é que o plano cartesiano vai entrar em função. Mas antes disso você precisa conhecer o que é um plano cartesiano para poder andar, beleza? Então se você não me conhece ainda, sou professor Thiago Araújo, teu professor de matemática e se é a primeira vez que você está aqui, vai aí embaixo, clica nesse botãozinho vermelho aí no inscreva-se, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo e se esse vídeo te ajudar, eu tenho certeza que vai, o vídeo está muito legal, clica aí no joinha, clica no gostei para você também estar me ajudando, compartilha com seus amigos e coloca aí no comentário se você tem alguma dúvida, qual é a coisa, o que você está estudando agora, se é na escola, se está se preparando para o Enem, vestibular, sei lá, coloca aí para a gente conversar, beleza? Então bora lá, ó. O que é um plano cartesiano, turma? Um plano cartesiano é um sistema de coordenadas, é um sistema cartesiano, esse nome foi dado aí em homenagem ao René Descartes, né, que fez um estudo aí que originou a geometria analista, né, muita coisa aí que não interessa agora. O que importa você saber é que esse plano cartesiano, ou seja, está inserido no plano, ele é formado por dois eixos coordenados, onde eu tenho o eixo horizontal, que é o meu eixo X, Thiago, é sempre X? Sempre. Meu eixo vertical, que é o meu eixo Y, esses dois eixos são retas perpendiculares. O que isso quer dizer? Que o ângulo, os ângulos formados entre essas duas retas, esses dois eixos, são ângulos de 90 graus. Isso é importante porque a gente vai usar bastante a ideia de triângulo retângulo aqui dentro, tá, do plano cartesiano, justamente a gente vai utilizar isso agora quando a gente for calcular a distância entre dois pontos. Então, bora entender, quando esses eixos são traçados no plano, esse plano é dividido em quatro regiões, ó, uma, duas, três, quatro regiões. Cada região dessa é chamada de quadrante e a contagem é a partir dessa aqui, ó. Então vai ficar assim. Eu tenho aqui, ó, primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Aqui, ó, no sentido anti-horário, aqui eu vou ter o segundo quadrante. Aqui eu vou ter o terceiro quadrante. E por último, aqui eu vou ter o quarto quadrante. Então, turma, esse plano, ele é dividido em quatro partes, cada parte dessa é chamada de quadrante. Eu quero que você observe também o seguinte, ó. Os eixos, eles são graduados. De que forma? O ponto de encontro, que é o que a gente chama de origem, então vamos escrever isso aqui também, ó. Esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui é a nossa origem. É a origem do sistema cartesiano. A partir dele, você tem a conferência. Para o lado direito, números positivos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E assim sucessivamente. Para o lado esquerdo, zero, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco. Para cima, valores positivos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para baixo, valores negativos. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. E assim sucessivamente. Dependendo do que você vai precisar, você vai escrever mais números ou não, tá? O meu espaço aqui só deu para eu colocar esses números. Mas eu posso continuar tanto para cima quanto para a direita, para baixo, para a esquerda, beleza? Agora, olha só. Todo ponto localizado no plano cartesiano possui as suas coordenadas. E esse ponto vai ser representado por duas coordenadas. X e Y. Chamado de par ordenado. Se é um par, são dois. Se é ordenado, é nessa ordem. Ou seja, sempre vai vir o X e depois o Y. Sempre o X e depois o Y. O nome desse X vai ser abecissa. Então, esse X a gente vai chamar de abecissa. Então, quando eu quiser saber qual é a abecissa do ponto, eu quero saber do X. E o Y é a ordenada. Ordenada. Então, quando eu quiser saber qual é a ordenada do ponto, eu quero saber do Y. Logo, aqui, meu eixo Y, eu vou chamar de eixo das ordenadas. Ordem na, vou ler aqui, ordenadas. Beleza? E o meu eixo X é o eixo das abecissas. Eixo das abecissas. Belezinha? Então, turma, olha só. Cada coisinha dessa tem seu nome. Beleza. Mas, quando eu marco um ponto no plano cartesiano, como é que eu vou representar esse ponto na forma de par ordenado? Então, entenda bem. Começando aqui pelo primeiro quadrante, eu tenho esse ponto A. O ponto A, ele tem as suas coordenadas. X e Y. Primeiro X e depois Y. Como é que eu vou descobrir quem é a abecissa do ponto A? Eu vou olhar de forma perpendicular para o eixo X. Quando eu olhar aqui de forma perpendicular, eu vou ter qual é a coordenada X do ponto A. Então, esse A está ligado com quem? Com 5. Logo, esse par ordenado aqui, que representa o ponto A, vai ser quem? 5. E aí, para eu saber qual é a ordenada do ponto A, eu olho de maneira perpendicular aqui, para o eixo Y. E quem é? 2. Então, o par ordenado que representa esse ponto A é o par 5, 2. Lembrando, turma, isso é muito importante. Sempre é o X primeiro, depois o Y, tá? Não muda essa ordem. Se você mudar a ordem, você vai estar localizando um outro ponto diferente desse, beleza? Ponto B. Então, vamos lá no ponto B. Quem é a abecissa do ponto B? Quem é o X do ponto B? Olha para o X, quem é? Menos 3. Quem é a ordenada? Quem é o Y? Olha para o Y, 3. Então, o ponto B é o ponto menos 3 e 3. Então, sempre que eu quiser descobrir as coordenadas do ponto, basta eu olhar de maneira perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Ou, traceja, retas paralelas, tanto ao eixo X quanto ao eixo Y. Dessa forma, você sempre vai localizar as coordenadas do ponto. Ponto C. Então, bora lá, ó. Quem é a abecissa? Quem é o X? Olha para cima, menos 4. E quem é a ordenada? O Y. Olha para o lado, menos 2. Aqui o ponto D, que está no quarto quadrante, tem a abecissa, o X vale quanto? 2 e o Y, menos 3. Pronto. Beleza? Então, estão aqui as coordenadas desses pontos que eu localizei. O que eu quero que você entenda é o seguinte, olha só. Aqui, no primeiro quadrante, todos os pontos que estão nesse quadrante vão ter a abecissa positiva, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a ordenada positiva. 1, 2, 3, vai embora. Agora, ou seja, os pontos aqui nesse quadrante vão ser assim, ó. Positivo, positivo. Sempre assim. Então, os pontos que estão no primeiro quadrante são sempre positivo, positivo. Agora, se eu for no segundo quadrante, olha o que vai acontecer. Quem são as minhas abecissas? Todas negativas. Então, vai ser negativo. E quem vai ser a ordenada? Todas positivas. Então, no segundo quadrante, todo ponto vai ser negativo, positivo. Negativo, positivo. Sempre assim. No terceiro quadrante, olhou para o x, são o quê? Negativo. Olhou para o y, são o quê? Negativo também. Olha aqui, ó. Menos 4, menos 2. Então, todo ponto que está no terceiro quadrante tem a abecissa negativa e a ordenada negativa também. E aqui no quarto quadrante, se você olhar para o x, toda a abecissa é positiva. E se você olhar para o y, toda a ordenada é negativa. Logo, você conclui o seguinte, que nos quadrantes ímpares, no primeiro e no terceiro, as ordenadas têm o mesmo sinal. No primeiro, positivo, positivo. No terceiro, negativo, negativo. E nos quadrantes pares, no segundo e no quarto, as coordenadas têm sinais diferentes. Negativo, positivo. Positivo, negativo. Então, turma, o que está faltando para a gente falar aqui e fechar com chave de ouro o plano cartesiano? Como é que localiza ponto? Como é que eu localizo? Eu mostrei para vocês como é que eu determino qual é a coordenada do ponto que está lá. Eu olho para o x, olho para o y. Agora, como é que eu marco o ponto? Então, bora lá. Primeiro, ponto E. O ponto E, lembrando que é sempre x e depois y. Então, bora lá. O ponto E, ele tem a abscissa menos 3, que é o x menos 3, e a ordenada 7. Então, eu procuro no x aonde que está o menos 3. Está aqui. E aonde que está a ordenada 7? Lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Vou tracejar aqui. Tracejei. De maneira perpendicular aqui ao x. Vou fazer a mesma coisa com o y. Pronto. Aí, eu marquei o ponto. Que ponto é esse? Ponto E. Então, observa que esse ponto E, ele tem a abscissa menos 3, está aqui, o x, e a ordenada 7. Beleza? Então, não vacila com isso. Agora, vem uma sequência de pontos que tem ordenadas iguais a zero. Ou melhor, coordenadas iguais a zero. Vamos lá. Primeiro ponto. Ponto F. No ponto F, quem é o zero? É o x. Sempre que o ponto tiver uma coordenada zero, quer dizer que ele vai ficar em cima do eixo. Qual o eixo? Se o x for o zero, ele vai ficar em cima do y. Se o x for o zero, o ponto fica em cima do eixo y. E se o y for o zero, o ponto fica em cima do x. Então, olha pra cá. O x é o zero. Então, o ponto vai ficar em cima do y. E quem é o y? 2. Cadê o 2? Está aqui. Então, em cima do eixo, não é do ladinho, perto, não. Em cima do eixo, está aqui no 2. Então, esse ponto aqui é o ponto F. O ponto G. O y agora é zero. Se o y é zero, o ponto fica em cima do x, aonde? No menos 4. Procura o menos 4, está aqui. Marca ele. Esse aqui é o ponto G. O ponto H. O y é zero. Se o y é zero, o ponto fica em cima do x. O x é 3. Então, vai atrás do 3 aqui no x, está aqui. Então, em cima do... Não é em cima do número, é em cima da reta, está em cima do eixo. H. Pronto. Aqui está o ponto H. O i. O ponto i tem o x zero, a abscissa zero. Logo, o ponto fica em cima de quem? Do y. Do y, menos 8. O menos 8 está lá embaixo. Esse aqui é o ponto i. Então, toma basicamente, isso aqui é o que vocês precisam saber para arrebentar, detonar com o plano cartesiano. Basicamente, é isso aqui. Não tem muita coisa para aprender, não. É só isso. E agora, vou mostrar para vocês aqui. Vem comigo. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Dois pontos quaisquer. Existe uma fórmula para você calcular a distância entre esses dois pontos. Como? Utilizando a ideia do Teorema de Pitágoras. Então, olha para cá. Eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, e quero calcular essa distância aqui, do A até o B. O que você vai fazer? Ora, você vai, inteligentemente, está aqui comigo, vai pensar assim, beleza. Como é que eu posso usar o Teorema de Pitágoras aí? Criando um triângulo retângulo. Como? Assim, vou criar ele aqui e aqui. Vou ligar mais ou menos isso aqui. Pronto. Pi em que, turma, eu tenho um ângulo reto. Observa aqui, a hipotenusa desse triângulo que eu acabei de criar aqui, ele é justamente quem? Deixa eu deixar um pouco mais firme aqui. A hipotenusa desse triângulo é justamente a distância do ponto A até o ponto B. Ou seja, essa distância aqui, que eu vou chamar de D, é a hipotenusa. Então, vai ser assim, a distância de A até B. Então, essa distância é a hipotenusa. Beleza. Pelo Teorema de Pitágoras, eu sei que a hipotenusa ao quadrado, então vai ficar assim, hipotenusa ao quadrado, então a distância de A até B, que é a hipotenusa, isso aqui, A ao quadrado, vai ser igual. Turma, eu preciso agora dos catetos. Vamos lá. Esse cateto aqui de baixo, ele vai do A até o B. Esse X é o X de quem? Do ponto A. Esse X aqui é o X de quem? Do ponto B. Então, se vai do X do A até o X do B, que tamanho é esse aqui? É o XB menos o XA. Como eu estou falando de distância, eu preciso colocar em módulo, para garantir que vai ficar positivo. Então, vai ficar assim, quadrado esse cateto, vai ficar aqui, X de A, opa, X de B menos X de A, isso aqui é o quadrado, mais o outro cateto. Turma, da mesma forma, esse outro cateto, ele vai aqui, do Y do A até onde? Do Y do B, daqui para cá. Ou seja, para descobrir esse tamanho aqui, basta eu pegar o módulo de Y de B menos o Y de A. Pegando a distância. É só eu pegar um e subtrair pelo outro. Na hora que eu fizer isso, esse cateto vai ficar ao quadrado. Y de B menos Y de A, isso aqui é o quadrado. Beleza. Turma, como está elevado ao quadrado, eu posso tirar o módulo. E outra coisa mais legal, eu posso pegar, X do B menos o X do A, X do A menos o X do B, a ordem aqui não importa. O que importa é que você vai subtrair os valores do X, vai subtrair os valores do Y, esses resultados vão ser os catetos. E aplico o teorema de Pitágoras. Escrevendo de uma forma melhor, olha como é que vai ficar a forma. Vai ficar assim, a distância de qualquer ponto até o outro vai ser igual à raiz quadrada de quem? Então, aprenda desse jeito para você não ter que decorar a fórmula. A distância de qualquer ponto até o outro vai ser a raiz quadrada da diferença entre as abscissas ao quadrado, então vai ficar assim, X de A, vou botar o B na frente, né? X de B menos X de A ao quadrado mais a diferença das ordenadas, então a diferença dos Y. Y de B menos Y de A. Lembrando que essa ordem não importa. se botar o A na frente, o A depois, pronto. Então, turma, aqui está a formulinha para você calcular a distância de dois pontos. Tiago, não entendi nada ainda. Por quê? Beleza, eu estou mostrando só a formulinha e mostrando como é que você chega na fórmula, utilizando o teorema de Pitágoras aqui no plano cartesiano. Agora, vamos ver na prática como é que faz isso, como é que usa. Determine a distância entre os pontos A e B. Então, vamos lá. Qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? É a raiz quadrada de quem? Da diferença das ordenadas, ou melhor, das abscissas. Vou pegar o X e subtrair. Então, quem é o X aqui? Aqui é o X, aqui é o X. Então, vai ficar menos 2, menos 2, menos 2. A ordem, se é o A menos o B, o B menos o A, não importa. Em qualquer ordem que você fizer, como vai elevar o quadrado, sempre vai ficar positivo. Então, não se preocupe com a ordem. Isso aqui é o quadrado, mais 1, menos 4. Como eu não quero que dê negativo, eu vou pegar e colocar o maior sempre na frente. Então, vai ficar 4, menos 1. Pronto. Lembrando que a ordem aqui é o que menos importa. Pronto. O que eu quero que você não esqueça? Que é sempre a subtração entre os valores de X ao quadrado mais a subtração entre os valores de Y ao quadrado. E tira a raiz de tudo. Turma, menos 2 com menos 2 dá menos 4. 4 menos 1 dá 3. Então, isso aqui vai dar quanto? Raiz quadrada menos 4 ao quadrado fica 4 ao quadrado dá 16. lembrando que todo número elevado no expoente par fica positivo, tá? 3 ao quadrado dá 9. Beleza. Turma, quanto é que é? 9 mais 16, isso aqui dá quanto? 25. Logo, a distância entre o ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 25. E quem é a raiz quadrada de 25? 5. pronto. Então, está aqui a distância entre o ponto A e o ponto B. Em resumo, para você não decorar a fórmula, subtrai o valor de X eleva ao quadrado, subtrai o valor de Y eleva ao quadrado, some e tira a raiz quadrada. é isso que a gente está fazendo aqui. Não precisa nem decorar a fórmula, só memoriza a ideia. Então, para finalizar, vamos calcular aqui a distância do ponto C até o ponto D. Então, bora lá. É a raiz quadrada, subtrai quem? Os valores de X. Então, você vai fazer aqui, eu pego sempre o maior, 15, e subtrai pelo menor. vai ficar 15 menos 3 que eleva ao quadrado, mais. Você vai subtrair agora quem? Os valores de Y. Então, quem são? 0 e 5. Então, eu pego 5 menos 0 ao quadrado. Então, bora lá. Quanto aqui é 15 menos 3? 12. Quanto aqui é 5 menos 0? Se esforça. Vai lá, se esforça. 5 menos 0, vai já vai. 5, né? Então, bora lá. Então, isso quer dizer que vai ficar... Turma, quanto é que é 12 ao quadrado? Dá 144. Mais 5 ao quadrado dá quanto? 25. Beleza. Então, isso quer dizer que a distância do C, do ponto C até o ponto D, vai ser igual... Quanto é que é 144 mais 25? Isso aqui vai dar 169. E qual é a raiz quadrada de 169? Você tem que saber memorizar o que é 13. Belezinha? Então, tá aqui, ó. A distância entre os pontos C e D. Então, não tem mistério. Subtrava os valores de X, ela é o quadrado. Mais. Subtrava os valores de Y, ela é o quadrado. Somou, tira a raiz quadrada. E aí você tem a distância entre qualquer ponto dentro do plano cartesiano. Beleza? Então, galera, valeu. Mais uma aula completa. Massa demais. Tenho certeza que você tá aí. É guaz. Agora eu entendi o plano cartesiano, entendi como fazer distância entre pontos. Tá fera demais. Beleza? Turma, e se você gostou desse vídeo, clica no gostei, pra você tá me ajudando. Se não se inscreveu ainda, tá vacilando, se inscreve aí. E compartilha com seus amigos esse vídeo, que eu tenho certeza que eles também vão gostar demais. Beleza? Forte abraço, tamo junto, e fui! Beleza?